Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer a modelagem de um vestido com decote de coração nas costas e pra isso a gente vai precisar da pala do vestidinho, tá bom? Eu vou fazer essa modelagem pro tamanho de seis anos, seguindo a tabela de medidas, mas eu vou mostrar a vocês que vocês podem fazer com a mesma regrinha que eu vou fazer pra qualquer tamanho, tá? Aqui eu tô fazendo no tamanho seis, então eu vou usar a medida do manequim aqui nessa linha, do tamanho seis. As medidas que eu quero vai estar nessa linha aqui, aí de acordo com a idade que você fizer, você olha a linha, ó, tamanho um mês, três meses, aqui e aí por aí vai, um ano, essa tabela vai até os quatorze anos, tá bom? Então vamos lá, seguindo a tabela de medidas, como que a gente vai fazer essa pala do vestidinho? Primeiro eu vou fazer a pala da frente, tá bom? Então, a gente vai precisar dessas medidas aqui, ó, vocês anotem aí, desculpa a minha letra tá um pouquinho embolada, mas acho que dá pra vocês entenderem, ó. Vocês vão pegar a medida do busto, vai olhar na tabela de medidas, ó, busto é o tórax da criança, tá? Então vai olhar, aqui no meu caso deu sessenta e um, medida da cintura, no meu caso tamanho seis é cinquenta e oito, altura da cava é treze e meio, ombro é nove, rebaixamento do ombro é dois, e a altura do corpinho, a altura do corpo é vinte e oito. Então, pra começar, a gente vai precisar fazer um cálculo aqui, olha, vou explicar a vocês que esse cálculo é utilizado pra fazer qualquer molde, tá bom? Olha, o busto, você vai dividir a medida do busto por quatro, por quê? Porque o molde é uma de quatro partes, quando a gente termina de fazer o molde, vocês conseguem perceber que essa parte do molde é um lado só do corpinho, que na verdade tem quatro partes, que é duas na frente, né, e duas atrás, então a gente vai fazer uma de quatro partes, então a gente divide a medida do busto por quatro, que aqui deu quinze vírgula vinte e cinco, e acrescenta mais dois de folga de vestibilidade, dois aqui não é margem de costura, tá? O dois aqui é folga de vestibilidade que a gente põe na peça, então fica assim, deu dezessete vírgula vinte e cinco. A medida da cintura, mesma coisa, no meu caso de seis anos, é cinquenta e oito, a gente vai dividir por quatro, que deu quatorze e meio, aqui tá meio emboladinha minha letra, mas eu tô falando pra vocês compreenderem quanto que deu. Então eu divido também por quatro essa medida da cintura, por quê? Mesma coisa, do busto, tá? É uma parte de quatro, então vamos lá, a cintura também, divide por quatro, deu quatorze e meio, e acrescenta dois de folga de vestibilidade, que deu dezesseis e meio. A altura da cava, já tá na tabela, é treze e meio, o ombro é nove, aí pra fazer o decote, também tem essa regrinha aqui, ó, vou passar pra vocês agora. O decote, a gente vai pegar o ombro, que é nove, dividir por dois, tá? Aqui não divide por quatro, como nos outros, o ombro divide por dois, que vai dar quatro e meio, né, no caso aqui de seis anos. Aí eu vou acrescentar dois de folga, que vai dar seis e meio, entendeu? Então pra fazer o decote, a gente pega a medida do ombro, essa medida de nove aqui, a gente vai colocar no ombro. A gente divide ela por dois, vai dar quatro e meio. Acrescenta dois de folga, né, então vai dar seis e meio, porque quatro e meio é muito pequeno, vai ficar o decote muito pequenininho apertado. Ou você acrescenta um e meio, ou dois. Eu prefiro acrescentar dois pra não ficar muito apertado, eu não gosto da roupa muito coladinha não, mas a maioria coloca um e meio. Então vamos fazer aqui a nossa modelagem. Primeira coisa, a gente vai traçar um retângulo com essas medidas aqui, ó, a medida que deu do busto, tá? O resultado final aqui deu dezessete e vinte e cinco. A gente vai fazer uma linha na horizontal com dezessete e vinte e cinco, e uma linha na vertical com a altura do corpo, que é vinte e oito. Então vai ficar um retângulo aqui, ó. Dezessete e vinte e cinco, você pode arredondar, tá bom? Você pode colocar ou dezessete e meio ou dezessete. Eu vou colocar dezessete e meio. Dezessete e meio, por quanto? Por vinte e oito, que vai ser a altura do corpo. Então você esquadra aqui direitinho. E marque aqui vinte e oito centímetros, ó, vinte e oito. É só subir. Retângulo, vou terminar aqui, só pra ficar direitinho. Aqui depois a gente vai fazer a medida da cintura nessa linha de baixo aqui. Então vamos lá. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar o meu decote. Vamos marcar aqui primeiramente o decote, tá bom? A nossa medida do decote deu seis e meio. Então você vai pegar a sua régua, ou a fita métrica, ou esquadro, que você tiver aí pra medir. Marcou aqui seis e meio. Agora eu vou descer aqui o decote, a mesma medida. Pronto. Sexta bom. Aí você vai unir, fazendo uma curva aqui, ó, esses dois pontos. Tá vendo? Só fazer uma curva assim. Faz o tracejadozinho, pra depois você fazer a linha. Aqui a minha canetinha tá falhando, mas ainda dá pra escrever. Então vamos lá. Agora a gente vai marcar o ombro. O ombro é nove centímetros. Então dessa linha pra frente, você marca nove centímetros. Marquei aqui os nove centímetros, aí tem o rebaixamento do ombro, que é dois centímetros. Agora a gente vai fazer a altura da cava, que vai ser desse ponto para baixo. A altura da cava é treze e meio. Então você vem desse ponto aqui, ó, do finalzinho do ombro. Não é desse ponto aqui em cima, tá? É desse aqui. Onde você desceu. E você desce treze centímetros e meio. Marca ali o pontinho. Pode fazer a linha. Tá certo? Agora você faz uma outra linha aqui, na horizontal, só pra gente ter uma marcaçãozinha aqui, olha. Tá vendo? Uma linha pequenininha. Isso. Agora você vai pegar no meio dessa linha onde você marcou a cava, você vai entrar ali um centímetro. E vai fazer a curva, ligando esse ponto a esse aqui. Ó, essa aqui é a curva da cava. Você pode usar o auxílio de alguma coisa, alguma régua pra fazer a curva, tá bom? Algum objeto, ou pode fazer a mão mesmo. Agora aqui, a gente vai marcar a linha da cintura. A cintura, depois que a gente fez o cálculo, deu dezesseis e meio. Então, você vai pegar, vai marcar aqui dezesseis e meio. Pronto. E vai unir esse ponto a esse aqui. Aqui eu tô fazendo bem detalhadamente, tá, gente? Bem explicadinho, pra vocês não perderem nenhum detalhe. Está pronta a nossa modelagem, olha. A gente vai colocar aqui frente. Tamanho, seis anos. Aqui eu vou colocar a dobra do tecido, ó. Aqui é pra cortar com o tecido dobrado, tá bom? Vamos recortar e a gente vai usar essa modelagem pra fazer as costas. Agora, pra fazer as costas, eu vou posicionar, olha, a modelagem da frente, que já está pronta, em cima da folha em branco. Ó, você pega o papel que você tiver aí em branco e posiciona em cima. Só que você tem que deixar sobrar um espaço aqui, porque eu vou fazer o abotoamento nas costas. Então, tem que sobrar aqui pelo menos dois centímetros, tá bom? Na frente aqui, ó. Dessa linha da vertical da frente pra cá, tem que sobrar dois centímetros. Vamos posicionar aqui a frente direitinho, bem alinhado. E vamos copiar essa modelagem. Só copiar. Pra fazer as costas, a gente só vai alterar o decote e aqui também, olha, um pouco da cava. Mas primeiro copia aqui. Depois que você estiver copiado, a gente faz essa alteração, tá bom? Porque o decote das costas, ele é menor que o decote da frente. Faz essa linha aqui, tá? Normal, olha, copia a linha. Aqui eu já copiei. Aqui eu já copiei, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer as mudanças que tem que fazer aqui pra fazer o decote das costas e a cava das costas, tá bom? E também o abotoamento. Na cava, a gente vai vir aqui, ó, vir meio centímetro pra trás, aqui pra fora, tá vendo? Na metade da cava, você vem meio centímetro e você começa a traçar essa curva que vem daqui, ó. Pega aqui. E vai parar aqui, no mesmo lugar que essa aqui, tá bom? Essa aqui é a cava das costas. É menos cavada do que a da frente. Agora aqui, nessa linha aqui do decote, você vai subir dessa linha pra cá, três centímetros. Pra fazer o decote das costas. Pode marcar. E desce aqui, ó, três centímetros. Opa, saiu um pouquinho do lugar. Tá certo? Agora você vai unir esse ponto a esse aqui. Tá vendo? Esse aqui é o decote das costas. Esse da frente aqui, ó, não... A gente vai descartar. Agora, aqui, você vai vir pra frente aqui, ó, dois centímetros e aqui embaixo também. E vai traçar uma linha fechando. Vamos marcar aqui, ó, dois centímetros. Mesma coisa aqui embaixo. Manda pra frente aqui, dois centímetros. E pode fechar. Essa aqui vai ser a parte pra fazer o abotoamento. Aqui você pode fechar aqui também. Vou colocar aqui, ó, costas. Seis anos. Aí, pra fazer o decote de coração, eu fiz aqui um desenho, ó, de meio coração numa folhinha dobrada. Tá vendo? Agora, a gente vai recortar pra gente ter esse moldezinho de coração aqui pronto. Dá pra desenhar a mão livre aqui na folha? Dá, mas eu prefiro fazer assim. Aí, vocês vão fazer, gente, o tamanho do coração que vocês querem, tá bom? Aqui eu fiz um menorzinho, mas vocês podem fazer um pouco maior, tá? É opcional. Vou colocar ele aqui, olha, na altura que eu quero. Vou pegar aqui a metade dessa linha aqui, tá vendo essa linha aqui? Não é nessa aqui, tá bom, gente? É nessa linha aqui, ó. A gente vai fazer, vai colocar esse coração posicionado de forma que dê pra eu colocar, ó, dois botõezinhos aqui e dois aqui. Então, vamos medir direitinho, tá? Aqui. E vamos fazer o traço. Eu achei que ele ficou um pouquinho pequeno, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele, tá? Ó, vou aumentar meio centímetro. Depois também a gente vai colocar a margem de costura, né? Quando a gente vai fazendo no tecido. Aqui, ó, aqui eu fiz o coração. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o molde, pra poder continuar essa parte aqui, ó, eu vou pegar o molde e eu vou virar ele ao contrário assim, tá vendo? Virei ele ali, na mesma posição, pra fazer esses dois pedacinhos que faltaram aqui, ó. Do outro lado aqui, tá vendo? E aqui também. Agora a gente liga os pontinhos. E vamos recortar o nosso molde, pra gente ver como que ficou essa modelagem que a gente vai usar pra fazer o nosso próximo vestidinho. Lembrando que aqui eu estou fazendo no tamanho de seis anos, mas aí vocês vão seguir a tabela. Vai usar a mesma regrinha que eu usei pra fazer no tamanho que vocês quiserem. Se você sentiu alguma dificuldade, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo, tá bom? Eu leio todos os comentários e sempre que tem alguma dúvida e eu posso responder, eu respondo a vocês, tá bom? Se eu não responder rápido, pode ficar tranquila que uma hora a gente vai responder. Agora aqui você vem recortando, tá? Todo o decote, olha, que você desenhou o coração. No papel é tranquilo cortar, né? É mais difícil quando for no tecido, porque tem que fazer essas curvinhas com muito cuidado. Gente, olha, está pronta a nossa modelagem, tá bom? Frente e costas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui vai ser a nossa modelagem para o próximo vestidinho, tá bom? Que vai ser um vestido de um tamanho seis, com esse decote lindo de coração. Vou explicar o passo a passo do corte e da costura para vocês. Um abraço, não se esqueça de deixar aí o curtir de vocês, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo para mais pessoas.